Fala pessoal, muito boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Começar agora mais uma análise rápida aqui para o nosso canal. Lembrando que só hoje nós já falamos de Cielo, Natura e Gafisa em uma análise rápida especial. Decidi fazer um formato de live onde nós conseguimos aproveitar bem o tempo comentando sobre esses três papéis. Respondi algumas dúvidas quanto ao que a galera estava mandando ali na transmissão ao vivo aqui mesmo no canal. Vou deixar aqui em cima de mim, vai ter ali o card para você clicar e acompanhar também esse vídeo. Ou é só você ir até a playlist Análise Rápida aqui no canal e acompanhar esse material que ficou interessantíssimo na data de hoje. Lucas Pena aqui, sejam todos bem-vindos para quem não conhece o nosso canal e o nosso quadro Análise Rápida. O quadro Análise Rápida tem o objetivo de trazer ali alguns conceitos, respeitar alguns conceitos da análise técnica. Juntos nós vamos estudar a movimentação do papel atual que é a B3SA. Nós vamos comentar um pouco dela nesse vídeo. Peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá bom? E vamos nessa que hoje, sabadão, tem esse conteúdo. Amanhã, domingão, nós vamos falar de São Martim, JBS, Meal e o nosso querido Visão de Mercado. Visão semanal, perdão. Onde a gente traz todas as oportunidades que a gente observa para a semana que vem. Fechado? Então vejo vocês amanhã. Isso em formato de live às 8 horas do domingão. Fechado? Então vamos embora, pessoal. Analisar a B3. Primeiro ponto, a gente apaga todos os estudos da B3. A gente limpa todo o gráfico. Juntos nós vamos observar. A movimentação da B3 para baixo, seguindo muito parecido com o próprio IBOV. O índice Ibovespa, se a gente colocar aqui o IBOV, o índice Ibovespa, também ali com um padrãozinho de baixa. As médias móveis apontando. Porém, essa semana também acaba perdendo a média móvel de 72. Então B3 também perdendo a média móvel de 72. Mas é igual também o IBOV. Vai segurando dentro de uma região de preço, dentro do seu suportinho nessa zona. Nessa faixa aqui dos 50 e... 50 o quê? 56 reais, né? 55, 56 reais. A gente observa que um próximo ponto para testar seria essa congestãozinha na casa de 51 reais. Ou seja, rompimento para baixo na B3. Porque ela está aqui em tendência de baixa, por esse canal de baixa. Nós podemos observar a B3 vindo buscar a linha inferior desse canal. Podendo até testar essa zona de preço na casa de 51,60. Que também é uma região importante. Que foi feito lá com região de resistência no passado. O viés é baixíssimo, só que olha como é que vem caindo. Quietinha, como quem não quer nada. Testa as médias. Aí perde as médias. Ganha de novo. Perde de novo. Intense. Fica. Ganha de novo. Perde de novo. Fica testando agora. Ou seja, a tendência aqui também para continuar nessa força, nesse movimento que a própria B3 está fazendo. A gente vê também um segmento, um papel andando na mesma intensidade que está andando aqui para baixo. Só que, claro, pode sim entrar a força vendedora e mudar todo o cenário atual da pancada para baixo quanto para cima. Por isso que eu vejo a B3 num cenário baixista, tá? Mas a gente pode também esperar por correções no papel como ela fez aqui. Como ela fez aqui também essa semana, vindo buscar a média móvel de 20. Então, se ela fizer um movimento para baixo aqui e tomar uma distância interessante da média móvel de 20, podemos esperar também uma correção para a média móvel de 20. Está voltando para a média móvel de 20. O problema é, se ela fizer esse movimento, você vai ter média móvel de 8, média móvel de 72 para servir ali de barreiras para você buscar o seu objetivo. Então, assim, para mim, não vejo oportunidades agora de trades aqui na B3. Eu já aguardaria mesmo a média móvel de 20 chegar mais próximo do preço, porque ela fica aqui uns 2, 3 dias de lado, para depois fazer o desenvolvimento para baixo, podendo trazer essa oportunidade de vir buscar até a casa dos 51,30. Fechado? Lembrando, isso aqui é um gráfico diário, tá? E peço para você, deixou, achou interessante esse estudo? Não deixe de comentar, tá? E deixe também o seu like, que é importantíssimo aqui para o nosso canal. Eu gosto de acompanhar também o gráfico semanal dela. E olha o que a gente tem no gráfico semanal. Pancada, toda semana caindo, já tem 7 semanas, 8 semanas caindo, e ela vem se segurar na média móvel de 20. No gráfico semanal, ainda não perdeu a média móvel de 20. Perdendo a média móvel de 20, tem aí exatamente aquele ponto que nós falamos atrás, como resistência, tem aí essa região dos, vai, 51 reais aí para testar como zona de suporte. Perdendo também essa região, vindo testar, perdeu essa região. Abre espaço no gráfico semanal para buscar média móvel de 72, com uma correção um pouco mais intensa, né? Uma correção um pouco mais intensa dessa perna, ó, tá? Um pouco mais intensa dessa perna. Que, aliás, tem esses pontos ainda para servir como uma região de suporte, que está testando, né? Eu pego essa perna maior de alta, tá? Essa perna não é de alta. Correção dela, nós já temos o primeiro alvo sendo testado já essa semana. Então aí a B3 em formato, né? Com pequenas baixas, igual a Ibovespa. Vamos ver se ela busca a região de 53, perdão, de 51 reais. Fechado? Gostaram dessa análise rápida? Fico feliz. Lucas, oportunidade de compra. Estou buscando comprar o papel. Onde você vê uma oportunidade de compra? Só aí se ela ficar de lado, tá? Se segurar nessa região da Média Móvel de 72. E aqui ela formar um padrão autista, um pivô de alta, com topos e fundos ascendentes, revertendo, pelo menos, né? Ouvindo buscar esse topinho. Rompendo ali para cima. Meta para ela seria buscar lá a região. Eu estou olhando o Iboves, galera. Pô, que comida de que coisa, né? Aqui, ó. Ali, né? Agora que eu percebi. Eu estou comendo um bronho, ó. Então aqui é, se ela fizer um movimento, tá? Voltando para o gráfico diário. Só se ela fizer um movimento aqui ascendente, tá? Pô, como me bronho agora, hein? Só se ela fizer um movimento ascendente. Ela está em uma região de preço importante. Você vai ter as médias. Ela faz o movimento ascendente, cortando esse topo anterior, que foi marcado com um toque na Média Móvel de 20 no gráfico diário. Agora, cortando, fazendo esse zig-zag ascendente, abre espaço para ela vir testar essa zona de preço. E depois, lá em cima, tem espaço para compra nela, né? Lá em cima, stopim na casa de R$68,00. Só que tudo vai depender do quê, galera? Zig-zag é ascendente aqui no gráfico diário, tá? Com isso, no gráfico semanal, a gente ainda observa nessa possível correção, né? Até essas R$52,50 ou nessa zona de preço, R$51,30, tá? E opção de compra só se ela mudar o seu padrão no gráfico diário. fazer um movimento que a gente chama de zig-zag ascendente ou até um pivô de alta, porque ela já formou o seu movimento de baixa. Beleza? Gostaram? Peço aí o seu like. Desculpa esse gaffe aí, né? De olhar o IBOV e não o B3. Mas, enfim, eu vejo só o momento do comprador se ela fizer esse zig-zag ascendente. Não esquece do like, comente comigo e amanhã tem mais São Martins, JBS e também MEAL para todos nós aqui no canal. Valeu, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!